Rádio Mais Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Ok, vamos lá, vamos entrar no ar com mais uma edição do programa Plantão da Mais. Alô, boa tarde pra você, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência, obrigado pelo carinho da audiência de você estar com a gente aqui no AM 1120 da sua Rádio Mais. AM 1120, a rádio que ouve você, muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado por você estar conosco nesta tarde quente de terça-feira, 30 graus agora a temperatura em Curitiba, sensação térmica de 33, 35 graus, pode ter certeza absoluta disso, viu? Muito calor, muito quente realmente na capital do estado e também região metropolitana. Lembrando que hoje é dia 22, é isso? Hoje é dia 22 de setembro do ano de 2015, terça-feira e a partir de agora está no ar o jornalismo de verdade com credibilidade. Sempre falando a verdade, doa a quem doer. Muito obrigado por você estar do outro lado do rádio, eu sou o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba e a partir de agora tem notícia, tem informação aqui no Plantão da Mais. Confira agora no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Ok, vamos lá para as manchetes do dia, vamos trazer aqui a informação, a notícia. Deixa eu destacar para você aqui o que é que nós vamos transformar em notícia nesta terça-feira, dia 22 de setembro do ano de 2015. Olha o suspeito, o homem que é suspeito de ter cometido um crime de estupro contra uma criança de 11 anos, foi preso em flagrante pela polícia, hein? Ele fingiu que queria informações, quando a menina de 11 anos se aproximou dele, ele aproveitou para sequestrar a garota e acabou estuprando a pequena de 11 anos de idade. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. E ainda, Cunha diz que responderá sobre os pedidos de impeachment da presidente Dilma até amanhã. Até amanhã, o Cunha disse o seguinte, ó, eu vou responder aos pedidos de impeachment da presidente Dilma. Está quebrando o pau em Brasília, a Câmara Federal está agindo em conjunto com o Senado Brasileiro para estudar a hipótese de pedir o impeachment ou não da presidente Dilma Rousseff. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. E ainda, perseguição da polícia militar a um carro roubado. Terminou com o acidente na BR-277. Duas pessoas foram presas, uma arma foi recuperada. Eles haviam roubado um veículo Montana na região do bairro Cajuru. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. Agora nós vamos ao nosso departamento de jornalismo. Boa tarde, Eduardo Destre. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Prefeitura de Colombo adere ao Pacto Global da ONU. Projeto vai emitir RG para alunos do quinto ano da Rede Municipal de Almirante Tamandaré. Devolução de cheque sem fundo atingiu maior taxa para mês de agosto em 24 anos. Já, já, eu venho com estas e outras informações aqui no Plantão da Mais, Ricardo Alexandre. Ok, valeu, Eduardo Destre. Muito obrigado pelas suas manchetes. Daqui a pouco, o Eduardo também transformando em notícia para a gente as suas manchetes aqui no programa Plantão da Mais. Daqui a pouquinho também, você vai acompanhar aqui no Plantão da Mais edição desta terça-feira, dia 22 de setembro de 2015. Polícia Federal desarticula esquema de doleiros que rendia cerca de 600 milhões ao ano em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no estado do Parará, hein? Daqui a pouco, detalhes para você do câmbio criminoso aqui no Plantão da Mais. E ainda, homem acusado de estuprar e matar adolescente é condenado a 27 anos de prisão e família. Diz que está mais aliviada com a condenação e com a decisão da justiça. Daqui a pouco também, detalhes aqui na sua Rádio Mais. E ainda, bandidos arrombam casa lotérica e levam mais de 30 mil reais em dinheiro que estava no cofre, a casa lotérica que fica no bairro do Chaxim. Foi arrombada durante a madrugada, daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. Agora nós vamos ao Departamento de Jornalismo, as manchetes com a Maria Almeida. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ricardo Alexandre e amigos do Plantão da Mais. Abertas as inscrições para o passeio ciclístico da Primavera. Prevenção para câncer ocular existe, saiba como prevenir. Convênio médico ou dinheiro vivo não são garantia de atendimento rápido na área da saúde. Daqui a pouco trago essas e outras informações aqui no seu programa, Ricardo Alexandre. Ok, ok, muito obrigado pelas manchetes da nossa Maria Almeida. Daqui a pouco ela vem aí destacando para a gente, trazendo aí as notícias com relação às suas manchetes. E ainda no setor político aqui do estado do Paraná, hein? Rafael Greca muda de partido para constranger Requião Filho e fala em concorrer à Prefeitura Municipal de Curitiba. Rafael Greca já é um dos nomes mais lembrados pela população em termos de Prefeitura Municipal. E ele disse que vem para concorrer se Requião Filho sair candidato a prefeito na capital do estado do Paraná. Daqui a pouco detalhes para você aqui na sua rádio. Mas a briga vai ser grande, hein? A briga vai ser grande. Rafael Greca, Rafael Requião Filho, Rafael Greca, Requião Filho, Ratinho Júnior, Gustavo Fruit, Luciano Dutti, por aí vai, hein? A briga vai ser grande, hein? Vai ser briga de gigantes, como disse aqui o Edson Oliveira, viu? Vai ser briga de gigantes, hein? Olha, com juros altos, o mercado imobiliário muda e os curitibanos estão preferindo comprar imóveis à vista do que a prazo. Está sendo um bom negócio ou não comprar imóveis na atual conjuntura? Daqui a pouco eu trago detalhes para você aqui na sua rádio mais. E ainda, Detran do Paraná lança uma campanha publicitária que leva à reflexão do motorista que dirige digitando no celular ou no tablet dentro do carro. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui o que diz o Detran com relação ao costume que o brasileiro pegou de estar dirigindo e ao mesmo tempo estar digitando no celular ou no tablet. Daqui a pouco detalhes para você aqui na sua rádio mais. Essas e outras manchetes nós vamos transformando em notícia para você a partir de agora no plantão da mais. Jornalismo de verdade com credibilidade. Agora em Curitiba, temperatura de momento, trinta graus cravados, mas com sensação térmica de trinta e três a trinta e cinco graus. Agora, cinco e trinta e nove. Está no ar o plantão da mais. Boa tarde para você. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da mais. Plantão da mais. Com Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Olha, são cinco horas e quarenta minutos agora em Curitiba, cinco e quarenta na capital do estado do Paraná. Vamos direto ao CIMEPAR, vamos lá até o sistema meteorológico do estado do Paraná. Vamos saber com a nossa Sheila Paz como é que está a temperatura, como é que fica o tempo nas próximas horas, o dia de amanhã, como é que vai ser em Curitiba e região metropolitana. Alô, Sheila Paz. Boa tarde para você. Seja bem-vinda, Sheila. Olá, boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo certo. Que beleza. Sheila, que calorão é esse, Sheila? É verdade, né? Todo o estado hoje, com temperaturas extremamente elevadas, aqui na capital não foi diferente. A gente chegou a trinta e quatro ponto dois. Nossa. Que foi a maior temperatura já registrada em setembro, desde mil novecentos e noventa e setembro. Então, um recorde aí para a capital nesta tarde de terça-feira. Um recorde, trinta e quatro ponto... Dois. Ponto dois. Muito calor, realmente. E a sensação térmica, a gente pode dizer que foi um pouquinho mais elevada ou não, Sheila? Não, ficou abaixo porque a umidade foi baixa, né? Então, ficou em torno de trinta e dois graus a sensação térmica. Se a gente tivesse com uma umidade elevada, aí sim que estaria insuportável e a gente poderia falar em índices ainda mais elevados. Bom, com esse calorão todo que está fazendo, Sheila, abafado do jeito que está, agora no finalzinho da tarde vem um ventinho e tal, vem uma brisazinha para ajudar um pouco. Mas, com esse calorão todo que está, a gente pode começar a pensar já em pancadas de chuvas durante o longo do dia, não? Não, não durante os próximos dias, né? A gente ainda está com uma condição de atmosfera extremamente seca, o que deixa ela estável, ou seja, sem condição de chuva. E, para esses próximos dias, o destaque segue sendo as altas temperaturas, as temperaturas com facilidade devem superar os trinta e três graus nos próximos dias. Então, nada vai aliviar aí esse forte calor. Já a partir de sexta, uma instabilidade que está presente há muitos dias já no Rio Grande do Sul, começa a avançar em direção ao Paraná. E, por isso, muda o tempo nas áreas mais ao sul do estado, na divisa com Santa Catarina. E, aqui em Curitiba, até há uma possibilidade de aumento das nuvens na parte da tarde e, até mesmo, algumas pancadas rápidas. Mas, é no fim de semana que a gente deve ter mudanças mais significativas. Isso por conta, aí sim, da chegada da chuva em todo o estado. As temperaturas já ficam bem mais baixas na parte da tarde, no sábado e no domingo. Então, mudanças para esse próximo fim de semana. Até lá, o calor continua e pancadinha de chuva apenas a partir de sexta-tarde. Opa! Então, beleza, então. Sheila Paz, confirma para a gente, nesse momento, o CIMEPAR nos passa a informação aqui, trinta graus na capital paroense? É isso aí, trinta graus nesse momento, depois de uma tarde com trinta e quatro, a madrugada vai ser novamente com temperaturas até altas, né, para os nossos padrões, entre quinze e dezesseis graus. Tá certo, então. Sheila Paz, muito obrigado pelas suas informações, obrigado pelo carinho com que você sempre atende aqui a equipe da sua Rádio Mais. E, se fazendo necessário, os microfones estão sempre abertos à disposição do CIMEPAR, de toda a equipe de vocês aí, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço aí essa gentileza, sempre bom, agradável falar com vocês e até a próxima. Boa noite a todos. Tá ok, Sheila, muito obrigado. Tchau, tchau. São cinco horas e quarenta e três minutos agora em Curitiba, cinco e quarenta e três na capital do estado do Paraná. Que coisa, hein? Que calor, rapaz do céu. E olha que nós estamos no inverno, hein? No inverno. Você imagine, você imagine o verão, né? Se a coisa for desse jeito, se for seguir essa linhagem, você imagine o verão como é, que não vai ser, né? Meu Deus do céu, muito calor, realmente. A impressão que nós temos é de que o sol está próximo, muito próximo aqui da Terra, muito próximo, né? Dos seres humanos. Meu Deus do céu, que é isso? E olha que tá a milhares de quilômetros de distância, né? Imagine. Mas a impressão que tá é que tá aqui em cima, né? Parece que tá no telhado da rádio. O solzão quente, viu? São cinco horas e quarenta e quatro minutos. Eu só quero lembrar o seguinte, gente. O Vinícius Quetz Lorenzi, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Vinícius Quetz Lorenzi, ele me ajuda a fazer o programa todos os dias. Assim como o nosso querido Wellington Klimak e tantas outras pessoas que sempre estão com a gente, né? Então, o Vinícius, ele me ajuda e muito a fazer o programa. E ele me passa informações, ele grava o programa Plantão da Mais, ele coloca, ele disponibiliza o programa Plantão da Mais no YouTube. Se você for no YouTube, Edson Oliveira, e digita lá Ricardo Alexandre, Jabuticaba, Plantão da Mais, Rádio Mais e tal, você vai achar todos os programas que o Ricardo Alexandre fez ao longo desses cinco meses que eu estou aqui na sua Rádio Mais. Então, todos os programas, o Vinícius compartilha no YouTube. Então, as pessoas que, de repente, não conseguem ouvir pelo rádio, né? Estão fora de casa. Ah, eu tive que sair, eu não estava em casa, não deu para ouvir o programa. Se você tem internet na sua casa, você pode ir na internet e ouvir o programa. Normalmente, o Vinícius, ele coloca os programas na internet. Então, ele é um menino que me ajuda demais, durante o programa ele fica atento na internet, observando as notícias, tudo que eu estou falando, quando a notícia é falsa, quando a notícia é verdadeira, quando é fake, postagem não, é que a gente não pode dar credibilidade. Ele já passa para mim de imediato, ó, Ricardo, cuidado, essa notícia aí é fake, essa notícia é falsa. Enfim, me ajuda muito o Vinícius Quetes Lourense. E ele fez um cálculo, ele fez um cálculo, desde o dia primeiro, desde o dia 5 de março, quando eu comecei aqui na Rádio Mais, até o presente momento, de março não. Quando é que foi, Vinícius? Dia 5 de junho? Foi isso? Já nem me lembro mais. Dia 5 de junho, eu acho que foi o primeiro programa que eu fiz, 5 de maio, eu acho que foi maio, 5 de maio, o primeiro programa que eu fiz aqui na Rádio Mais. Então, desde o primeiro programa, né, dia 5 de maio, tá certo, Vinícius, obrigado. Dia 5 de maio, desde esse primeiro programa do dia 5 de maio, até agora, nós já estamos no programa de número 100. Hoje, nós completamos o centésimo programa Plantão da Mais, na sua Rádio Mais. E eu só tenho que agradecer ao nosso diretor-presidente, o nosso querido Ricardo Chávez, com quem eu conversei, fez questão que eu viesse trabalhar na Rádio Mais. Então, quero deixar aqui um beijo, um abraço no coração do meu professor Ricardo Chávez, que é professor de muitos radialistas em Curitiba. Um beijo, um abraço também no coração do meu querido Moisés Dias, que quando recebeu a minha ligação, de imediato, na hora, Ricardo, vem aqui pra gente conversar. Agora, precisamos de você na Rádio Mais, me fez o convite junto com o Ricardo Chávez, eu vim pra Rádio Mais, através do nosso diretor artístico, o Moisés Dias. Aqui eu conheci o nosso diretor financeiro e diretor também comercial, que é o Juliano Donato, eu brinco com ele, chamo ele de pica-pau, porque um dia ele chegou com o cabelo arrepiado aqui e tal. Mas eu tenho essa liberdade, graças a Deus, porque somos amigos, muito embora tenhamos nos conhecido apenas em maio, quando eu vim aqui na Rádio. Mas o Juliano é uma pessoa sensacional, quero agradecer, deixar um beijo, um abraço no coração do nosso querido Juliano Donato também, que me recepcionou muito bem aqui na Rádio Mais. E a nossa querida diretora-geral, a nossa Carolina Chávez, muito obrigado. Quando eu cheguei na Rádio, ela estava de licença maternidade, nós fomos nos conhecer agora há pouco, quando ela voltou pro ar. Então eu quero abraçar, quero deixar um abraço, um beijo carinhoso no coração, na alma, de toda a equipe, não só da diretoria da Rádio Mais, mas o pessoal que trabalha na técnica de som, pessoal do jornalismo, as meninas da limpeza, telefonistas, pessoas colaboradoras, enfim, toda a equipe da Rádio Mais. Quero dizer pra vocês que sem vocês, esse programa de número 100 não estaria acontecendo neste dia 22 de setembro do ano de 2015. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela competência com que vocês fazem a Rádio Mais acontecer, e eu tenho certeza que este centésimo programa é apenas o centésimo de milhares de programas que nós vamos fazer aqui na sua Rádio Mais, se Deus assim nos permitir, e tudo correr bem, dá certo como tem dado até agora. Muito obrigado de coração, este é o centésimo programa, quero agradecer ao Vinícius Quetz Lourense pela lembrança, pelo carinho, por estar me acompanhando, por estar junto comigo. Tem uma página minha no Facebook, tem uma página minha na internet, o outro lá, o menino também criou uma outra página na internet. São pessoas que gostam do Ricardo Alexandre Jabuticaba, desde a época do Alborguete, do Cadeia Sem Censura. Então eu quero agradecer a todos vocês e dizer, viu, e dizer, se um dia eu for pra televisão, se um dia eu for pra televisão, eu vou lutar o quanto der pra colocar o nome do programa Cadeia Sem Censura. Cadeia Sem Censura, também na televisão, tá bom? Então muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos vocês. Centésimo programa, está no ar, o Plantão da Mais, 5h49 agora. Os fatos mais importantes do setor policial, narrados em detalhes. Plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. Ok, 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 5h49 minutos, agora 5h49, deixa eu falar pra você, deixa eu ir direto aqui, dá uma ligadinha pra mim, faz favor. Lá na Fitomais Saúde, eu quero falar com a Carol, com as meninas da Fitomais, porque a Fitomais Saúde, gente, é uma empresa idônea, é uma empresa séria, e que foi criada para ajudar você que tem problemas de saúde, foi criada para ajudar você que tem problemas de saúde, não é verdade? Vinícius, não esquenta a cabeça não, Vinícius, não esquenta a cabeça não, porque eu descobri que esses dois nomes não pertencem a ela. Então, se ela meter a colher enferrujada dela, nós vamos pro pau, nós vamos pra justiça, nós vamos brigar no tribunal, tá bom? Não esquenta a cabeça não, eu posso usar o nome o quanto eu quiser, porque esse nome não pertence a ela, ela não tem direito sobre o nome, tá bom? E outra coisa, o Cadeia era do Alborguete, mas era um programa que ele tinha e pertence, na verdade, à rede OAM de televisão, tá? O nome Cadeia. E o Sem Censura, quem criou foi eu junto com o Alborguete, uma ideia que nós tivemos, juntar Cadeia e Sem Censura os dois juntos. Então, eu posso usar tranquilo, mas isso aí a gente vê lá na frente, tá bom, Vinícius? Não esquenta a cabeça não. Deixa eu continuar falando pra você da Fitomais. A Fitomais, gente, é uma empresa séria, é uma empresa idônea, é uma empresa que tem responsabilidade, e, acima de tudo, tem respeito para com o seu cliente. A Fitomais, ela vende pra você produtos naturais que vão ajudar você a combater muitas e muitas doenças que podem aí afetar o seu organismo. Como, por exemplo, dores nas pernas, câimbras, artrite, artrose, osteoporose, colesterol, diabetes, pressão alta, você que tem problemas na rede sanguínea, você que tem cansaço físico, cansaço mental, você que tá estressado, tá estressada, tá esgoalepado, tá cansado além da conta, todos esses produtos a Fitomais tem pra você. Mas quais são esses produtos, Ricardo? Guaraná Peruano Power, Licomune e também o Ômega 3. São três sensacionais produtos e tem uma surpresa pra você na Fitomais, viu? A Fitomais é o seguinte, você pedindo esses três produtos, o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3, no 3848400, a Fitomais vai mandar pra você esses três produtos e mais três produtos que você pode montar um kit aí de seis produtos na Fitomais. Mas nossa, Ricardo, eu vou pagar uma montoeira por isso, negativo, você vai parcelar em seis vezes e ainda tem muitas outras vantagens. Quer ver só? Deixa eu ir direto ao 3848400, que é o telefone da Fitomais Saúde. Lá está a nossa querida Carol, nossa companheira de trabalho. Alô, Carol, boa tarde. Boa tarde, boa noite, Ricardo Alexandre, boa noite pra você que está na escuta do Plantão da Mais. Opa, Carolzinha me diz uma coisa, eu compro três e levo mais três pagando apenas o preço de três, Carol? Mas deixa eu te contar que essa promoção tinha acabado, mas como todo mundo pediu e insistiu a Fitomais, é claro, atende os seus pedidos. Isto mesmo, compra três e escolhe o quarto frasco, só que você não vai pagar por ele, vai levar de presente. Além do quarto frasco, leva também o quinto frasco de Ômega 3. Não, quer o Ômega 3? Tem o cálcio pros ossos, tem muitas opções pra você escolher e montar o seu kit. Opa, que maravilha. Agora, Carolzinha, dá pra entregar na boa, dá pra entregar na boa, na casa do ouvinte da Rádio Mais, do ouvinte do Ricardo Alexandre de Jabuticaba, sem cobrar nada mais por isso? Isso, mas você acha que vai pagar cincão, dezão, mas a entrega é totalmente grátis, está no trabalho, não pode sair a Fitomais, mas vai até você, lembrando que você não paga pela entrega. Opa, que maravilha. Carolzinha, qual é o telefone que a Fitomais atende o ouvinte da Rádio Mais? É o trinta oito quatro oito quatro zero zero. Opa, trinta oito quatro oito quatro zero zero. Valeu, Carolzinha, saiba que a Fitomais, ela cuida de você, Carol. Grande abraço. Tchau, tchau. São cinco e cinquenta e quatro agora em Curitiba, cinco horas e cinquenta e quatro minutos, então não esqueça, viu? A Fitomais Saúde é a única que dá pra você uma série de vantagens pra você cuidar da sua saúde. Então acredite no Ricardo Alexandre, acredite no Ricardo Jabuticaba, viu? Ligue agora no trinta oito quatro oito quatro zero zero. A Fitomais cuida de você, a Fitomais cuida da sua saúde. Os fatos mais importantes do setor policial, narrados em detalhes. A verdade nua e crua do dia a dia do crime. Plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. Agora são cinco horas e cinquenta e cinco minutos na capital do estado do Paraná, cinco e cinquenta e cinco em Curitiba. Deixa eu chamar aqui agora, ó, um giro de notícias, deixa eu atualizar a informação, a notícia na sua Rádio Mais, agora, cinco e cinquenta e cinco. Cinco horas e cinquenta e cinco minutos em Curitiba, olha uma perseguição da polícia militar. Há um carro roubado no bairro do Cajuru, em Curitiba. Terminou com dois suspeitos presos após uma intensa perseguição, que terminou na BR-277 em São José dos Pinhais, na pista sentido ao litoral do estado do Paraná. Segundo a polícia militar, os marginais roubaram o veículo Montana e começaram a fugir pela pista sentido ao litoral. A polícia militar foi avisada pela rede de rádio e, assim que o assalto aconteceu, várias viaturas já saíram a campo. Quando, então, uma viatura do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, visualizou o carro e deu início, então, a uma intensa perseguição, que terminou após eles perderem o controle do veículo, ao lado da empresa Renault na BR-277. Com o passageiro do carro, foi encontrado um revólver calibre trinta e oito. O motorista também foi preso. Um deles já tem passagens pela polícia por assalto. Os dois foram encaminhados à delegacia de furtos e roubos em Curitiba para serem autuados em flagrante. A prefeita de Colombo, Bete Pavin, acompanhada do secretário de Planejamento, César Antônio Bittencourt Jr., assinou, na última semana, o termo de adesão ao Pacto Global da ONU, que visa estimular e promover as práticas de governança. Este não é apenas mais um título para o município, mas uma oportunidade de mostrar o que temos feito em prol da qualidade de vida e sustentabilidade, além de criar um ambiente de oportunidades de negócios, destacou a prefeita. O Pacto Global é uma iniciativa proposta pela ONU, criada há aproximadamente 15 anos, que chama a responsabilidade às instituições públicas e privadas para o futuro do planeta. O Pacto é composto por 10 princípios fundamentados em 4 áreas, direitos humanos, direitos trabalhistas, proteção animal e combate à corrupção. Ok, são 5 horas e 57 minutos agora em Curitiba, 5h57 na capital do estado, você está acompanhando as informações do Plantão da Má e Jornalismo de Verdade com Credibilidade. Olha, a polícia civil trabalhou, os homens do COP, o centro de operações, policiais especiais, prenderam na tarde da última segunda-feira, 3 pessoas pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os suspeitos foram presos no bairro do Cajuru, em Curitiba, com aproximadamente 2kg de crack, 50g de maconha, 36g de cocaína e 55 comprimidos de êxtase. A polícia chegou até o trio após receber informações de que os suspeitos tinham ligação com uma quadrilha que agia no estado com a explosão de caixas eletrônicos. O Departamento de Inteligência do Paraná, o Dieppe, também participou das investigações. Ao se deslocar até uma residência suspeita no bairro alto, os investigadores observaram a chegada de três veículos no local, uma caminhonete Frontier branca, um Gol vermelho e também um Uno branco. Em seguida, os três carros se deslocaram em um comboio rapidamente para uma residência localizada na rua Miguel Caluf, no bairro do Cajuru. Anderson da Silva, de 31 anos, Rafael Dornelis, dos centros de 26 anos e Maiara Borcate da Silva, de 20 anos de idade, foram presos em flagrante pela polícia no momento em que retiravam os entorpecentes de dentro da residência. O local era utilizado como ponto de encontro por Johnny Borcate da Cruz, 32 anos, primo de Maiara e membro da quadrilha de arrombamento a caixas eletrônicos. O suspeito foi preso no dia 13 de setembro por tráfico de drogas no Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. De acordo com informações apuradas pela polícia, vídeos registraram que a casa de Johnny era utilizada para reunir os membros do bando e também traficantes e usuários de droga. Com esse trabalho, a polícia acredita ter desarticulado uma das maiores quadrilhas que agia no estado do Paraná. Até esta quinta-feira estão abertas inscrições para o passeio ciclístico da Primavera. O evento acontecerá no dia 27 de setembro e é aberto a toda a comunidade. O objetivo do evento é estimular a população de Pinhais a praticar atividades físicas. A largada do evento será às 10 horas da manhã, saindo do bosque municipal. A inscrição deve ser feita no site da Prefeitura ou no dia do evento. Haverá premiações para o ciclista mais idoso, menor e maior bike, bicicleta mais enfeitada e outras categorias. Acesse o site da Rádio Mais e confira a programação completa. www.radiomais.am.br A Justiça Federal condenou nesta terça-feira, dia 22, o ex-deputado federal pelo PT, André Vargas, há 14 anos e 4 meses de prisão, e uma multa de 1.440 salários mínimos pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Também foram condenados no mesmo processo o irmão do ex-deputado, Leão Vargas, há 11 anos e 4 meses de prisão, e o publicitário Ricardo Hoffman, de 12 anos, há 10 meses de prisão. Segundo a denúncia, o acusado Ricardo Hoffman, dirigente da agência de publicidade Borg Lauer, propaganda e marketing limitada, filial em Brasília, teria oferecido vantagem devida ao então deputado federal André Vargas, com a finalidade de que ele interviesse para a referida empresa, fosse então contratada para agenciar serviços de publicidade para a Caixa Econômica Federal e também para o Ministério da Saúde. De acordo com informações, André Vargas e seus advogados deverão recorrer da sentença, deverão recorrer da condenação. André Vargas bate no peito e continua dizendo, eu nunca fui corrupto, se algum dinheiro chegou às minhas mãos, chegou de forma que eu não sabia que existia a corrupção. Agora em Curitiba, são 6 horas e 1 minuto, me engana que eu gosto, hein? Se ele não sabia da corrupção, se ele não sabia, quem é que sabia? Fala pra mim. Eu acho, sabe o que eu acho engraçado, cara? Eu acho engraçado o seguinte, quando o traficante cai, quando o traficante é preso, quando o traficante cai nas garras da polícia, ele não fala que não sabia. ele bate no peito e fala, é comigo mesmo. Fiz errado. Fui burro. Dei brecha pra vocês investigarem. Dei brecha pra vocês chegarem até mim. Aí, me pegaram, sou traficante, acabou. Quando o estelionatário cai, é a mesma coisa. Quando o ladrão cai, é a mesma coisa. Agora político pegou uma mania no país, eles não assumem o erro deles. Eles estão vendo que não tem mais pra onde correr. Não tem mais saída. Ô André Vargas, pelo amor de Deus, deputado. Pelo amor de Deus, deputado. Não tem mais saída, não tem mais pra onde correr. Não tem pra onde correr. O Tigre entrou num quadrado, num cubículo de dois por três, e encurralou o senhor bem no cantinho. Está encurralado. Então, tenha pelo menos hombridade. Seja homem, deputado. Bate no peito e fala, não, eu peguei dinheiro de corrupção, sim. Ué, a bronca, como diz o, como diria o Bezerra da Silva nos seus, nos seus pagodes, a casa caiu, meu Andrade. Vou a telha pra tudo quanto é lado. O tal torou. Sabe? O tal do político é complicado, rapaz. Mas ele não admite, ele não assume que perdeu. Ele quer assumir que perdeu, ué. Vocês caíram no cavalo. E tem mais gente ainda pra ser preso na Lava Jato. Segundo informações da Polícia Federal, uma nova fase, uma nova operação, está vindo pra, 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 rebater as outras. E dessa vez, nomes influentes e importantes no estado do Paraná estão na lista das pessoas que vão ser presas. Nome de políticos acima de qualquer suspeita. Inclusive do PMDB. Inclusive do PMDB. E digo mais, tem gente do PSDB também envolvido com as maracutaias da Petrobras. Isso quem está dizendo não é o Ricardo Alexandre. Isso quem está dizendo é o juiz Sérgio Moro. Tem gente importante da política paranaense que ainda vai pra cadeia. Vai ter muito o que explicar. Paga de bacana, paga de bacana na cidade. Cheio de estufar o peito e agredir as pessoas com palavras, com insinuações. E está lá, ó. O nome já está com o juiz Sérgio Moro. eu quero ver se esses próximos políticos que vão ser presos, se eles vão assumir, vão bater no peito e dizer eu peguei dinheiro, sim, da corrupção. Errei. Fiz errado? Fiz. Mas peguei. Bater no peito, pô. Tem que assumir. Eu acho engraçado. Entrar na estrebaria e tomar leite na teta da vaca todo mundo quer. Entrar na estrebaria e tomar leite na teta da vaca todo mundo quer. Agora, quando entra o boi, quando entra o chifrudo todo mundo sai correndo. Para, rapaz. É isso. Aí, ó. Foi condenado o ex-deputado federal pelo PT, André Vargas, há 14 anos e 4 meses de prisão. E multa a ser paga de 1.440 salários mínimos. Ô, Vinícius Quetz Lorenz. Wellington Climac. Manda os dois aí pra mim. Eu quero que os dois façam o cálculo. Deixa eu falar pra vocês. O salário mínimo hoje no Brasil é R$ 778,00. Não é isso? Ou é R$ 784,00. Confirma pra mim aí quanto é o salário do Brasil. Eu nem sei quanto que é o salário mínimo. Eu não sei, R$ 778,00, R$ 784,00, uma coisa assim. Faça aí pra mim o cálculo vezes R$ 1.440,00. Se o salário mínimo for R$ 784,00, então R$ 784,00 vezes R$ 1.440,00. Pra eu ver quanto é que dá essa bexiga aí. E se for R$ 778,00, a mesma coisa. Vezes R$ 1.440,00. Soma aí. Eu tô esperando. Os dois. Tem que ser os dois pra confrontar. Eu quero ver se os dois concordam com a somatória aí. Tá bom? Deixa eu falar... Ah, tá. Deixa que eu já falo, Gerê. Só um minutinho que eu já falo aí. Quanto que é, Vinícius? R$ 788,00 o salário? Então agora faça vezes R$ 1.440,00 pra nós ver quanto é que vai ter que pagar o deputado federal, André Vargas. Faça aí pra gente ver quanto é que ele vai ter que pagar. É uma merreca perto do que ele levou. Perto do que ele levou. É uma merreca com certeza absoluta. São seis horas e sete minutos. Um beijo e um abraço no coração do meu querido Gerê Camargo lá no Sítio Cercado. O Juraci também no Sítio Cercado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Nossa querida Aparecida Souza lá no Tatuquara. Muito obrigado pelo carinho. Vinícius Quetes Lourense em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Elen Comprimac. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Estão devagar hoje. Hoje vocês estão muito devagar. Quase que parando. Até agora ninguém mandou pra mim. Tem calculadora. Viu, Vinícius? Tem calculadora do ladinho ali. Você vai iniciar. Tem um negócio ali acessórios e tal. Tem calculadora no computador. Viu, Vinícius? É, no computador tem a calculadora. Já passou? Já passou aqui. O Vinícius Quetes Lourense fez a seguinte somatória. setecentos e oitenta e oito reais é o salário no Brasil. Segundo, para, Vinícius, de apertar esse troço aí, ó. Encheu a tela de mil e pouco aqui, ó. É, é, se você apertar mais uma vez eu pego um avião, vou aí em Santa Maria, nós vamos conversar de perto. Aí, é, o Vinícius passou para mim aqui, ó. É setecentos e oitenta e oito reais o salário vezes mil quatrocentos e quarenta salários mínimos dá um milhão cento e trinta e quatro mil setecentos e vinte reais de acordo com o Vinícius Quetes Lourense. Então, o deputado federal André Vargas do PT teria que devolver aos cofres públicos, né, em forma de multa um milhão um milhão cento e trinta e quatro mil com setecentos e vinte reais. É isso, Wellington Klimak? A mesma coisa? Deu a mesma coisa? Então, tá bom. Wellington Klimak disse que deu o mesmo resultado que o Vinícius Quetes Lourense. Então, não é nem a metade da metade de um terço de um terço da metade da metade de um terço do que esses caras levaram. você acha que ele não vai pagar? Se ele recorrer e perder, ele vai pagar frouxo. Ele vai recorrer porque os caras não querem devolver dinheiro, os caras não querem tirar dinheiro do bolso. Mas o André Vargas tem muito mais de um milhão cento e trinta e quatro mil reais. Tem muito mais. Ele devolve frouxo isso aí. Devolve coçando a cabeça. Tranquilo, na boa. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Porque na bronca do Mensalão está todo mundo na rua. Ah, porque fulano foi condenado a não sei quantos anos de prisão, outro também, outro... Está todo mundo soltinho, está todo mundo livre, está todo mundo sabe, rindo à toa. E com dinheiro no bolso, que é pior. Eu quero saber da Operação Lava Jato. Eu quero saber do escândalo da Petrobras. Será que esses caras vão ficar na cadeia? Será que ficam na cadeia? É isso que eu quero saber. Será que esses caras ficam na cadeia? Quem viver, verá. Não é verdade? Quem viver, verá. Bairro Umbará. Desculpa, viu, Aparecida? Desculpa, viu? Bairro Umbará. A nossa querida Aparecida Souza no bairro Umbará na região sul aqui de Curitiba. Obrigado, viu, Aparecida, por ter me lembrado. Falei errado, Tatuquara, mas é Umbará, o bairro da minha querida Aparecida Souza, viu? São seis horas e onze minutos agora, seis e onze. Deixa eu ir pra boa notícia do dia, deixa eu trazer aqui a informação, a notícia com o nosso Juliano Goldin. Alô, Goldin, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes da Rádio Mais. O DETRAN orienta sobre o uso seguro da bicicleta. O Paraná tem hoje a terceira maior frota do país com seis milhões e seiscentos mil veículos. Em meio a carros, motos, ônibus e caminhões, o uso de bicicletas só aumenta. O DETRAN Paraná orienta sobre como usar a bike de forma adequada e respeitando as leis de trânsito. Setembro é o mês da bicicleta no Paraná, instituído por lei estadual. É também o mês que abriga a Semana Nacional do Trânsito, o Dia Mundial Sem Carro, nesta terça-feira, e o Dia Nacional do Trânsito. Entre as atitudes que devem ser adotadas pelo ciclista estão o uso de equipamentos obrigatórios, como a campainha, finalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. O uso do capacete, embora não seja obrigatório, é extremamente recomendado. Ainda como destaque, a Polícia Civil do Paraná deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Quadro Negro, que apura supostos desvios de recursos públicos por meio de contratos com empresas para obras em escolas da rede pública. Ao todo, são onze mandados de busca e apreensão. As buscas aconteceram nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Bahia. Mais de vinte policiais do Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos cumpriram mandados de busca e apreensão em Curitiba, em Salvador da Bahia e também em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Lembrando que não há, nessa segunda fase, mandados de prisão. O alvo da operação são os bens da empresa Valor Construtora e Serviços Ambientais, responsável por fraudes nas obras em escolas públicas, e de Eduardo Lopes de Souza, apontado como verdadeiro dono da companhia e também como chefe da organização criminosa, suspeita de desviar quase vinte milhões de reais. Estes foram os nossos destaques para hoje, terça-feira, amanhã eu retorno aí com nova participação, com mais informações ao vivo aqui de Curitiba, especial para a Rádio Mais. A todos um grande abraço. Ok, um abraço Juliano, muito obrigado pelas suas informações, obrigado sempre pela participação do nosso querido Juliano Goldinho. Agora são seis horas e treze minutos na capital paranaense, seis e treze em Curitiba, eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho, daqui a pouquinho eu trago mais um giro de notícias com a participação do nosso Eduardo Destre, a nossa Maria Almeida, daqui a pouquinho tem muito mais para você aqui no plantão da Mais. Antes, porém, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso Miguel da cidade industrial de Curitiba. Alô Miguel, um beijo e um abraço no seu coração, ele que está lá no trinta e cinco, sete e meia, viu? Alô Miguel, beijo e abraço no seu coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Daqui a pouco eu quero falar também da bronca do meu querido Juraci, ele que está brigando com a Sanepar, porque a Sanepar sacaneou o Juraci esta semana, viu? E amanhã, inclusive, eu quero que o Eduardo Destre, viu Eduardo? Amanhã eu quero que você ligue para a Sanepar, para nós tentarmos colocar no ar, tentarmos colocar no ar, inclusive você mesmo, você pode fazer a matéria, né? Pode ligar lá para a Sanepar, o Eduardo Destre, procura lá o gerente, o diretor, o cara que manda lá, o cara que pode responder, e perguntar para os caras, como é que eles chegam na casa de uma pessoa e dizem assim, nós vamos tirar o seu relógio, como assim vai tirar o relógio? Porque você está roubando a água, mas por que eu estou roubando a água? Ah, porque nós estávamos verificando as suas contas, o senhor gastava 300, e agora o senhor está gastando 50. Ué, o cara não pode economizar? O cara não pode estar economizando, de repente não fica em casa, está gastando menos, ué? Hã? E era uma casa de aluguel. Daqui a pouquinho, peraí, daqui a pouquinho eu quero contar mais para você. Mas eu quero que o Eduardo amanhã faça contato com a Sanepar, para a gente procurar saber o porquê dessa palhaçada. Inclusive, o funcionário da Sanepar disse uma coisa que eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo com o que o senhor disse. Ah, porque a Sanepar faz e acontece e ninguém consegue ganhar uma causa na Sanepar. Então, o senhor baixa a sua bola, cidadão? O senhor baixa a sua bola? O senhor fique calminho no seu cantinho, que se o senhor nunca viu a Sanepar perder uma parada, pode haver a primeira vez. Pode acontecer a primeira vez. É mais amor e menos confiança. Porque a Sanepar não é bem por aí, não. Tá com essa moral toda, não, a Sanepar. É a hora que começarem a investigar também, aí vocês vão ver o pau começar a quebrar pelo lado de muita gente também. Pode rodar, eu volto já já. Plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. Olá, eu sou o Ricardo Chaves, estou te aguardando diariamente das oito às dez da manhã aqui na sua Rádio Mais. Você sabe, na Rádio Mais, você sempre tem vez e voz. A Rádio Mais é a rádio que ouve você. mais informação no seu rádio, você é na Mais, com o Ricardo Chaves. Rádio Mais, aqui é bom demais. Torre Isalto Peças, peças novas e usadas para o seu carrão nacional ou importado. Precisou de peças? Ligue três três meia meia quarenta e três dezessete. Três três meia meia quarenta e três dezessete. Torre Isalto Peças, melhor preço, melhor atendimento e garantia de procedência. Torre Isalto Peças, Avenida Comendador Franco, número quatro mil quinhentos e vinte e um, bairro Uberaba. em Curitiba. Telefone três três meia meia quarenta e três dezessete. Maria Inês e seu marido, seu Noel, moradores do bairro Chaxim, em Curitiba, tomam a dupla perfeita da saúde, o Guaraná Peruano Power e o Licomune da Fita Mais. Além da dupla perfeita, Dona Maria Inês usa a linha de beleza Vitamite da Fita Mais. Ouça você. Eu uso a linha completa, acostumei tanto com o Vitamite, que eu não consigo usar o outro. E a tua pele, melhorou? Você sentiu que a tua pele está mais saudável? bem melhor, nossa. Ouviu só? Disposição, energia, muito mais qualidade de vida com os produtos naturais da Fita Mais. São naturais e exclusivos. Guaraná Peruano Power e o Licomune e a linha de beleza internacional Vitamite a preço justo. Ligue agora para a Fita Mais 384-8400. 384-8400. Vitamite 384-8400. Barato mesmo é comprar no Maluseli. cancha d'água árduo, quinhentos litros de cento e sessenta e cinco por cento e quarenta e nove reais. Forro plástico, duzentos por seis, de doze e quarenta e seis, por dez e noventa e cinco metro quadrado. Toda a linha de pisos, azulejos e acabamento em dez vezes no cartão sem juros. Aceitamos cartões Construcar, Nova Scar e BNDES. Maluseli, Rua Barão do Cerro Azul, número mil cento e setenta e oito, no centro de São José dos Pinhais. Loja também em Paranaguá. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Plantão da Mais, Fão da Mais, com Ricardo Alexandre. Olha, são seis horas e quarenta e nove, ou melhor, dezenove minutos, né? Que quarenta e nove? Tô querendo apressar o passo aqui. É seis e dezenove. Nossa! Tem nada de quarenta e nove, não. Seis horas e dezenove minutos. Deixa eu mandar um beijo e um abraço no coração da minha querida Márcia, que tá lá no bairro do Caximba. Alô, Márcia. Beijo e abraço no seu coração. Muito obrigado pela audiência. Aí no bairro do Caximba, ela disse que tá com a família toda acompanhando o programa do Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Muito obrigado pelo carinho, viu? Ô, Márcia, ainda não, Márcia. Não voltaram ainda. O INSS... Os caras não querem nada com nada, viu, Márcia? Os caras não querem nada com nada. O INSS... Bom, eu já falei do INSS tudo que eu tinha que falar. Os caras já sabem o que eu penso do INSS. Tem gente boa trabalhando? Claro que tem. A maioria é gente boa. A maioria dos funcionários do INSS são pessoas boas, pessoas de bem. Mas, infelizmente, são embaladas. São pessoas embaladas. o que é pessoa embalada aí, cara? Pessoa embalada é que vai no embalo, cara. Esse negócio de CUT, Central Única, PT, partidos não sei das quantas. Esses caras é que inventam essas greves mandraques do INSS e os funcionários entram no embalo. Quem é que não quer ficar em casa? Quem é que não quer tirar umas férias, né? Inesperadas. Quem é que não quer ficar coçando em casa? Todo mundo quer, neném. Todo mundo quer, papai. Nem? Todo mundo quer. Aí os caras inventam as greves. Essa tal de Central Única que eu nunca vi. Não sei pra que que serve essa porra da Central Única dos trabalhadores. Só pra encher o saco. É só pra encher o saco. Por que vocês não colocam essa pito aí no programa do Faustão? Quando o Faustão fala todo domingo é porra, é... Por que vocês não colocam a pito nele lá também? Se você colocar mais uma vez essa pito, você sabe voar, gordinho? Você sabe voar, não? Você aprendeu a voar já, não? Você é passarinho, não? Você falou que mais uma vez essa pito, você vai voar a janela abaixo. Não, não, ainda não. É... Então, pô, sabe... Os caras, infelizmente, os funcionários são embalados. Agora, essas greves do INSS, isso aí não é coisa de funcionário. Isso aí é coisa de partido político. Isso aí é coisa do governo. Isso aí é coisa da Central Única dos Trabalhadores, que é do Partido dos Trabalhadores. E quem sofre, meu filho? Sabe quem é que sofre, não? Quem sofre é o povo, ó. Ó. Dicanudinho. Dicanudinho, camarada. Ô, Márcia, não voltaram ainda, não, viu, Márcia? O povo lá não tá muito afim, não, viu? O povo lá não tá... Não tá muito afim de trabalhar, não, viu? Ainda nada. Ainda nada. Eu diria aquela musiquinha Nada, 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 nada. Eles não tão fazendo nada. Nossa! É, ué. É, beijo, Márcia. Beijo e abraço no teu coração, queridona. A Josefina do Uberaba, tá aí a Josefina? Sim. Ô, Josefina, tudo bom, meu anjo? Tudo bem. Boa noite, tudo bem com você? Faceira e feliz da vida, não? Ah, mais ou menos. Ô, Josefina, você tem me abandonado, Josefina. Não, eu discuto todo dia. É mesmo? Uhum. Verdade? Aham, dia. Posso acreditar? Deu cinco e meia, já tô com o rádio ligado. Ah, então... Mas eu tava escutando o teu programa, que eu ouço todos os dias, e daí eu escutei você falando sobre o problema desse moço aí da Sanepar, né? Da Sanepar. Há cinco anos atrás, eu passei por um mesmo problema. Ah. Um problema que, olha, eu entrei em depressão. Hum. Chegou o rapaz lá na minha casa, dizendo que eu tava fraudando também, que eu morava em casa alugada, né? Aham. Mas já fazia três anos que eu morava nessa casa. É. E ele disse que constou que eu tinha colocado um arame no relógio. Aham. Ô, Josefina, amanhã eu vou falar mais desse assunto. Eu vou amanhã cedo conversar com o doutor Adroaldo, vou conversar com o doutor Adilson Santos Lima, que é o meu advogado, advogado criminalista. Eu vou conversar com eles e vou perguntar direitinho como é que é esse negócio aí. Aham. Porque se eu pago o relógio pra Sanepar, o relógio é meu, eu comprei o relógio da Sanepar. Uhum. Se eu quiser pegar aquele relógio, tirar, pendurar na parede, fazer ele de enfeite na minha casa, eu faço, o relógio é meu, pô. Aham. Porque meu marido tava viajando lá pro Nordeste. E eles fazem escrachado, que é pra todo mundo ver, né? Veio aquele trator pra arrancar, sei lá, tirar o... Meu Deus do céu. Nossa, mas eu passei uma humilhação tremenda. Meu Deus do céu. E meu pai tava de cama, acamado, que ele deu os armas, deu parça, sabe? Aham. Nossa, eu fiquei assim num desespero grande. Eu falei, meu Jesus, mas fazer o quê, né? Mas tá bom então, minha queridona mãe, eu vou falar mais desse assunto aqui, tá bom? Tá bom então. Um beijo, um abraço bem forte no teu coração. Eu também. E não me abandone, hein? Não, não me abandone não, imagina. Então tá bom, fica com Deus aí. Tchau, tchau. São seis horas e vinte e oito minutos, seis e vinte e oito. Por que que a gente tá nesse assunto da Sanepar? O que é que acontece? O seu Juraci é morador no bairro do Sítio Cercado. Quem pediu pra eu falar com ele foi o meu amigo Jereca Margo, que também é do Sítio Cercado. Eu liguei pro seu Juraci agora tarde e seu Juraci me explicou o seguinte. Olha, Ricardo, eu moro de aluguel. Eu pago aluguel numa casa. Eu estou morando há pouco tempo nessa casa. Há pouco tempo eu estou morando nessa casa. E aí veio o pessoal da Sanepar aqui na minha casa e disse assim, o negócio é o seguinte. Abre o portão aí. Só, Ricardo, que não estava eu em casa, estava a minha esposa. E a minha esposa é deficiente visual. A minha esposa não enxerga. Então, quando ela está em casa sozinha, ela abre o portão apenas para pessoas que ela reconhece a voz. Se ela não reconhecer a voz, ela não abre o portão. E o cara começou a xingar a minha mulher e dizer um monte de merda pra ela ali no portão e dizer um monte de caca pra ela. Porque a senhora é isso. Porque a senhora abre esse portão aqui que eu quero usar o relógio. E ela, mas, moço, eu sou deficiente visual. Eu não posso abrir o portão. Eu não lhe conheço, eu não sei quem é que está aí. Quem é que está aí? Eu não sei quem é que está aí. Eu não posso abrir o portão da minha casa. Não, a senhora vai abrir o portão. Abre o portão que eu quero usar. E foi uma ziquezira, um que procó, desgraçado. Ela pegou o telefone e ligou pro seu Juraci. Falou, Juraci, corre aqui em casa. Tem um cara aqui que diz que é da Saneparo e vai tirar o relógio porque nós estamos roubando a água. Aí o seu Juraci, com calma, com tranquilidade, falou, calma. Fica calma. Dá o telefone pra ele, eu quero falar com ele. Aí passaram o telefone pro cara, o cara já com toda a grosseria. O negócio é, manda abrir o portão aqui. Manda abrir o portão. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Porque eu tenho que tirar o relógio daqui. É desse jeito que eles fazem. É desse jeito que eles... Eles tocam o terror na cabeça da pessoa. E a esposa do seu Juraci já começou a passar mal. E o seu Juraci já começou a ficar nervoso no telefone. Falou, mas meu amigo, eu tô morando há pouco tempo nessa casa. Não interessa. O consumo de água era um, agora é outro. Vocês estão roubando água na Sanepar. E eu vou levar o relógio embora. O seu Juraci falou, o senhor não vai levar relógio, piscirica nenhuma. Aí o senhor não entra e acabou. Só que no outro dia eles vieram de novo. E veio uma equipe. E entrou pra dentro. E tá lá o seu Juraci com a esposa deficiente visual. Tá lá o seu Juraci com a esposa com problema. Sem água em casa. Acusado de ser ladrão. Um senhor trabalhador, um senhor idone. E os caras Tão cá e tão andando Pra família do seu Juraci. Então amanhã eu quero saber da Sanepar. Eu vou procurar. Eu vou procurar o meu advogado, o doutor Adilson Santos Lima. Que é meu advogado criminalista. Que é a pessoa que me defende. Que é a pessoa que luta por mim. É no judiciário. Eu vou procurar o doutor Adilson amanhã cedo. Eu quero saber do doutor Adilson. Falou, doutor Adilson. Pode entrar e levar o relógio? Se eu paguei por aquele relógio? Isso aí não é roubo, não. A menos que venha com papel. Opa, ora, nós temos aqui, ó. Busca e apreensão. Aí é diferente. Agora na caruda, chegar, arrancar, vou levar e tchau. E o dinheiro que eu paguei? E o dinheiro que foi pago pelo relógio? Ah, mas ele é inquilino. Mas e o dono da casa? E tem mais uma coisa, colega. Como a casa é de aluguel, a família que ali estava podia ganhar, gastar 200, 300 reais de água. O seu juracino não tem a mesma condição. Então ele gasta menos. Não é porque ele está gastando menos, que ele é ladrão de água da Sanepar. Até porque... Até porque... Se for pra falar em roubalheira, se for pra falar em roubo, os papéis aí são invertidos. Os papéis aí são invertidos. Mas eu não quero falar muito hoje, não. Eu vou deixar pra entrar nesse assunto melhor amanhã. Agora, o que é um absurdo é... Sanepar... Do povo paranaíno. E que povo que é a Sanepar? E que povo que é a Sanepar? Meu não é. Não é. Você pode ligar lá, pegar direitinho a bronca, eu passo pra você certinho, tal, direitinho, e você se instruir. Eu quero que alguém diga. Baseado no quê que eles chegam no portão da casa da pessoa e dizem que a pessoa é ladrão? Baseado no quê que eles fazem isso? Tem alguma coisa que ampare? Tem alguma lei que ampare? Pra fazer isso? Tá no papel aqui, ó. Ô seu juracino, eu prometi pro senhor que eu ia a fundo, nessa história, e eu vou. Fique tranquilo. São seis horas e trinta e quatro minutos agora em Curitiba. Seis e trinta e quatro na capital do estado do Paraná. Atende aí, meu queridão. Atende aí. Atende aí. Atende o povo aí. O Brasil é o país da injustiça. Justiça só funciona para ladrão. Pé de chinelo. É que vai pra cadeia. Ricaço ou políticos. Esses saem ainda, saem rindo da nossa cara, Ricardo. É isso mesmo. É mais ou menos por aí, viu, Wellington Climac? É mais ou menos por aí. Ricardo, é isso que a Sanepar tá fazendo é a maior putaria franciscana. Esses caras tão brincando com a cara do povo. Mas tão brincando mesmo, viu. Tão brincando mesmo. Pô, tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Pô. Eu não tenho nada contra a Sanepar, não. Muito pelo contrário. Que barulho que foi esse? Eu não tenho nada contra a Sanepar, não. Sabe? Eu não tenho nada contra a Sanepar. Muito pelo contrário. Agora, tem que respeitar o povo, pô. Tem que respeitar o povo. Pode chegar na casa do povo do jeito que vocês chegam, não. Pode tocar o estardalhaço do jeito que vocês fazem, não. Pegam trabalhadores, pegam pessoas de bem, fazem passar humilhação, fazem passar vexame. Que é isso, gente? Respeito é bom e é moeda de troca. Eu vivo falando isso aqui no programa. Respeito é bom e é moeda de troca. Se você me respeitar, não tem porquê eu não te respeitar. Eu uso livre, gente. Que que é isso? Para com isso. São seis horas e trinta e seis minutos agora em Curitiba. Seis e trinta e seis na capital do estado do Paraná. Deixa eu girar a notícia, deixa eu girar a informação com você. Agora, seis e trinta e seis em Curitiba. Olha, a delegacia da mulher e do adolescente de São José dos Pinhais na região metropolitana de Curitiba prendeu um homem de trinta e três anos que no último sábado, dia vinte, acusado de ter estuprado uma menina de onze anos de idade no bairro Afonso Pena. Segundo a polícia, o suspeito abordou a criança fingindo que queria uma informação e aí então acabou sequestrando a menina. Em entrevista, a delegada Selma Regina Braga de Moraes contou que a garota estava indo à escola quando foi abordada por Everson Luiz Garcia, que conduzia um veículo palio de cor preto de porta adesivada com o logotipo de uma empresa. O suspeito a chamou fingindo que pediria uma informação, mas assim que a menina se aproximou do carro, ele a puxou pelos braços, apontou uma arma e ordenou que ela entrasse no carro. Em seguida, dirigiu-se até um local deserto, onde pediu para a menina tirar as suas roupas e mandou que ela fizesse tudo o que ele queria, senão ele a mataria. De acordo com a delegada, após o abuso, o suspeito abandonou a menina nas proximidades de uma escola do município de São José dos Pinhais e desapareceu. Através de informações e muito trabalho de investigação, a polícia chegou até o Everson Luiz Garcia, 33 anos de idade, estuprador que inclusive foi reconhecido pela criança. A Prefeitura de Almirante Itamandaré, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, em parceria com o Instituto de Identificação da Polícia Civil, lançou nesta semana o projeto Aluno Cidadão. O objetivo é a emissão de carteiras de identidade, documento também conhecido como RG, para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino matriculados no quinto ano. O documento é emitido de graça na escola do aluno e sem custo. Mais de 1.400 alunos serão beneficiados. Valeu, muito obrigado. São seis horas e trinta e oito minutos agora em Curitiba, seis e trinta e oito na capital do estado do Paraná. Você está acompanhando aqui o giro de notícias, a informação em primeira mão para você, aqui no programa Plantão da Mais. Olha, a Polícia Federal desarticulou um esquema de doleiros que rendia cerca de seiscentos milhões de reais por ano em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no estado do Paraná. A quadrilha foi deflagrada, foi desbaratada durante uma operação que foi deflagrada nesta terça-feira, dia 22, a operação Escâmbio desarticulando um esquema de crimes financeiros de quatro organizações criminosas integradas por doleiros que atuavam em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Há suspeitas, inclusive, de que a quadrilha movimentava seiscentos milhões de reais por ano, hein? Seiscentos... Ah, não, não é reais, é dólares. Seiscentos milhões de dólares por ano, hein? Com duzentos e oitenta policiais federais, a operação cumpriu vinte e sete mandados de prisão, sendo dez de prisão preventiva e dezessete de prisão temporária. Além, é claro, de sessenta e oito mandados de busca e apreensão e dez mandados de condução coercitiva. Também foram bloqueados trinta veículos, trinta e sete imóveis foram sequestrados. Os mandados são cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Dionísio Serqueira, Porto Belo e Joinvilha, em Santa Catarina. Além de Barracão, na região de Curitiba e também em Curitiba, no estado do Paraná. Já em Porto Alegre, foi cumprido, já no Rio Grande do Sul, foi cumprido o mandado de prisão em busca e apreensão na cidade de Porto Alegre. Prevenção para câncer ocular existe. Segundo especialista, o uso de óculos escuros até mesmo em dias nublados e a atenção às mínimas alterações visuais contribuem para a prevenção e diagnóstico precoce da doença. O tumor, quando diagnosticado e tratado logo no início, tem chances de cura. Na questão de ser hereditário, os índices somam apenas 10% da população. Os sintomas da doença conhecida como melanoma ocular mostram sinais de alterações visuais constantes, flechos luminosos, até mesmo descolamento de retina. Normalmente, esse tipo de câncer ocular atinge pessoas de 40 a 60 anos de idade, sendo necessário fazer um mapeamento da retina, ultrassonografias, além dos exames comuns. Comerciantes e moradores do Conjunto Itatiaia, na cidade industrial de Curitiba, estão aterrorizados com os frequentes assaltos na região. Segundo eles, a falta de segurança levou os lojistas a instalarem grades nos estabelecimentos e até colocarem imóveis à venda. Quase todos os comerciantes da região já foram assaltados. No comércio de uma comerciante que não quis ter o nome divulgado, no começo deste mês, eles entraram armados e levaram o carro dela e todos os pertences. Os bandidos até ameaçaram matar as pessoas que estavam no local. Foi horrível, disse um dos lojistas que, como eu disse, não quis ser identificado. Segundo a vítima, que está no ramo já há seis anos, o jeito é trabalhar com medo. O pouco que ganham-se, eles acabam levando. Não tem condições de trabalhar. Aí, então, nós tivemos a ideia de fazer o seguinte, para não vender e não ir embora, colocamos grades. Atendemos atrás das grades, como se fôssemos presidiários sendo atendidos pelas pessoas, pelos carcereiros que ficam nos corredores. É impossível trabalhar de uma forma como esta, disse o lojista que mostrou estar com muito medo dos bandidos. A inadimplência de cheques no mês de agosto alcançou 2,11% em relação ao total de documentos compensados. O número é o maior já registrado para o período desde 1991, segundo o indicador Serasa Experian, de cheques sem fundos. Apesar do recorde, o cenário é de ligeira melhora sobre as condições de pagamento no mês de julho, quando foram devolvidos 2,29% do total de emissões. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, o índice atingiu 2,19%, resultado pouco superior à taxa verificada no mesmo período do ano passado, 2,1%. Para os economistas da Serasa Experian, o resultado se deve ao desaquecimento da economia que trouxe mais desemprego, além de aumento da inflação e dos juros. Ok, obrigado pela informação. Olha, bandidos armados invadiram uma lotérica no bairro do Chaxim. Quatro bandidos levaram o cofre de uma lotérica na rua Francisco Beroso, no bairro do Chaxim, em Curitiba, durante a madrugada de hoje, terça-feira. Segundo a Polícia Militar, havia em torno de 30 mil reais dentro do cofre da lotérica. Os bandidos entraram na lotérica fazendo um buraco na parede do estabelecimento e, para isso, ficaram com pessoas do lado de fora, armadas, fazendo uma espécie de segurança, ou seja, controlando para ver se a polícia chegava ou não chegava. Como a polícia não chegou, eles conseguiram levar 30 mil reais em dinheiro que estava dentro do cofre. No bairro Mercês, em Curitiba, uma banca de revistas também foi arrombada por marginais no final da madrugada. Os bandidos fugiram com produtos, cigarros, dinheiro e não foram localizados. Mas o que mais chamou a atenção foi o caso da lotérica. Os caras chegaram, um ficou do lado de fora com uma arma em punho, enquanto os outros entraram pelo buraco que fizeram na parede. Foram lá, roubaram o cofre, tiveram tempo suficiente de arrombar o cofre, reviraram ali as gavetas para ver se tinha dinheiro, tal, tiveram todo o tempo necessário. Como a polícia não apareceu, eles fugiram com 30 mil reais no bolso. Em hospitais particulares de Curitiba, a espera para uma consulta no pronto atendimento pode chegar a 4 horas. No hospital Nossa Senhora das Graças, embora alguns pacientes consigam ser atendidos em menos de 10 minutos, o tempo médio de espera é de 1 hora e meia. Diariamente, os picos de atendimento são registrados às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde e às 7 e 8 horas da noite. Segundo o coordenador da emergência do hospital Pequeno Príncipe, o médico Victor Horácio, explica que uma das causas do congestionamento são os próprios planos de saúde, que não ofertam a quantidade necessária de espaços de atendimento para seus clientes. Hoje, o hospital Pequeno Príncipe é responsável por 80% dos atendimentos pediátricos de Curitiba, sendo que metade dos pacientes vem da região metropolitana da capital, além de pacientes de outros estados. Ok, muito obrigado pela informação. Agora são 6 horas e 45 minutos na capital do estado do Paraná. Um homem acusado de estuprar e matar uma adolescente de 15 anos de idade em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi condenado pela justiça a 27 anos de reclusão nesta semana. A vítima foi encontrada morta no dia 9 de março do ano de 2013. No dia seguinte, 10 de março, a menina foi encontrada morta em um matagal. O laudo apontou asfixia por estrangulamento com causa da morte. Além disso, durante a instrução processual, peritos do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística do Paraná apontaram que a menina também havia sido estuprada. A pedido da família, a vítima e... a pedido da família da vítima e também do Ministério Público do Estado do Paraná, a justiça autorizou o julgamento que ele fosse realizado em sessão pública com acompanhamento dos familiares e demais interessados. O crime de homicídio, quadruplamente qualificado, foi caracterizado por motivo torpe, asfixia, recurso que dificultou a defesa da ofendida e também a ocultação de crime. Ou seja, os caras colocaram um monte nas costas do autor e deviam ter colocado muito mais porque é um canalha, é um bandido, é um bandido, é um canalha matar uma criança de 15 anos de idade. Ele matou ela no dia 9 e no dia 10 o corpo foi encontrado. Ele estuprou a menina, bateu na menina que ainda asfixiou a menina até a morte. Aí o crime de homicídio, quadruplamente qualificado, foi caracterizado por motivo torpe, asfixia, recurso que dificultou a defesa da ofendida e ainda foi qualificado com ocultação de cadáver, porque ele escondeu no mato o cadáver da criança. Isso é um vagabundo, isso é um criminoso, isso é um bandido, 27 anos é pouco, 27 anos é pouco, a justiça tinha que ter dado é muito mais. São 6 horas e 48 minutos, deixa eu trazer aqui para você, deixa eu mandar um abraço aqui, já vou para o intervalo comercial, Edson, deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa querida Luísa, que está aqui em São José dos Pinhais, obrigado pela audiência, nossa querida Teca Terezinha em Campo Largo, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, nossa querida Bruna, ela está ali no sítio cercado, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a Vanessa e o marido Diogo estão ouvindo o programa na Gloucesternaque, muito obrigado pelo carinho, alô Ricardo, aqui é o Djalma, morador do Parigô de Souza, também estou ouvindo você, beijo e abraço, muito obrigado Djalma pela audiência, quem mais está com a gente aqui é a nossa querida Maria Emília, ela está lá no bairro Alto, em Curitiba, alô Maria Emília, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, a Vanessa também está acompanhando o programa, muito obrigado pelo carinho e pela audiência aqui em São José dos Pinhais, e quem mais está com a gente também, sabe quem é? A nossa querida Marisa, lá em Fazenda Rio Grande, Alô Marisa, beijo e abraço para você, obrigado pela audiência, e por falar em Marisa, tem também a Marizinha, do Wagner Lá da Torres, a dona Marizinha está acompanhando o programa também ali na sua casa, na região do bairro do Chaxim, muito obrigado aí a Marisa, o Pablito, e também o Renan, que são os filhos da Marisa e do Wagner, acompanhando aí o programa Plantão da Mais, tá bom? quem mais está acompanhando o programa também, é o jardineiro lá do Wagner, o Wagner, passa o nome dele para mim aí Marisa, faz favor, que eu acabei esquecendo o nome dele aqui, eu anotei, mas eu não lembro aonde que eu anotei o nome, e eu tenho, está na minha agenda, e eu esqueci minha agenda em casa, passa o nome dele aí, que eu vou mandar um abraço para ele, mas ele trabalha com o Wagner da Torres, é um senhor, é muito gente boa, muito prestativo, que trabalha como jardineiro, viu? Pessoa sensacional, ele e os filhos moradores ali no bairro do Beraba, sempre acompanhando também o programa Plantão da Mais. Deixa eu ir correndo aqui, para o intervalo comercial bem rapidinho, e eu volto já já na sequência, não sai daí não. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Havan, tudo num só lugar, informa, a hora certa. Ok, vai acertando o seu relógio agora, seis e cinquenta em Curitiba. Setembro é o mês da sorte na Havan. Compras acima de cem reais, você concorre a prêmios na hora. Aproveite as promoções de eletro e participe. Celular Pop C7 Alcatel, apenas dez vezes de quarenta e nove e noventa e nove. Cooktop, quatro bocas Fischer, só dez vezes de trinta e nove e noventa e nove. Todo o setor de eletro em dez vezes, sem entrada e sem juros. Promoção Pula Pula, Até dia trinta, clientes do cartão Havan começam a pagar só em novembro. Ofertas válidas até domingo, ou enquanto durarem os estoques. Havan, não tem crise para quem vende barato. Acompanhe todos os dias, aqui na Rádio Mais, a partir da uma da manhã. Hoje você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes, reflete a palavra de Deus, tira dúvidas sobre assuntos da fé, além de pedir a música que mais gosta. No programa Igreja no Rádio, ouvimos você, rezamos com você e por você. Programa A Igreja no Rádio. A Igreja no Rádio. O Evangelho em primeiro lugar. Aqui na Rádio Mais. Chegou a hora de você que trabalha com vã escolar ou de turismo mudar para melhor. Aproveite a linha de crédito exclusiva que a Fomento Paraná tem para você e troque o seu veículo. São até sessenta meses para pagar com a melhor taxa do mercado. Não perca. Acesse www.fomento.pr.gov.br ou ligue quarenta e um três oito oito três sete mil e troque já a sua van. É uma iniciativa da Fomento Paraná e do Governo do Estado. A Rádio Mais dá dica para economizar na hora de suas compras. Fique ligado nas ofertas Compre Forte. José Lima Vidal, morador do Bairro Alto, na capital do estado, vem tomando já há anos o Trio Perfeito da Saúde, o Guaraná Peruano Tower, o Licolone e o Ômega 3. Produtos naturais exclusivos da Fita Mais. Ouça o que ele fala. Ah, eu tinha muita dor no corpo, né? Tinha artrose, estoporose. E você sofria muito com a artrose e com a osteoporose, é isso? Isso, senhor. E agora você melhorou as dores? Agora estou bem, gosto da dor. Eu comendo para todo mundo. Se quiser tomar, pode tomar, porque não tem coisa melhor do mundo. Ouviu só? Vida salvável, longe das dores, com disposição e energia de sobra, ligue agora para a Fita Mais e garanta na promoção o Trio Perfeito da Saúde, exclusividade Fita Mais, 384-8400. Anote aí, 384-8400. Esse é seu cérebro quando você dirige. Atenção, reta, acelera, troca de marcha, placa de pare, freia, espera, olha, acelera, acelera, faixa de pedestre, freia, para, deixa a senhora passar. Acelera, vira esquerda, curva, outra curva, ciclista, manter a distância. Criança na calçada, atenção. Chegou uma mensagem, troca de marcha, tem uma reunião às dez na placa de pare, melhor não me atrasar para deixar a criança na calçada, senão o meu chefe, um ciclista, que manter a distância, relata. Ou você está no trânsito ou no celular, nunca nos dois, não tecle de lixa, uma campanha educativa de trânsito e governo do Paraná. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais. Plantão da Mais, Pão da Mais, com Ricardo Alexandre. Olha, são seis horas e cinquenta e três minutos, deixa eu mandar um beijo, um abraço no coração, na alma do meu querido Jurandir. Está lá na Vila São Pedro, no bairro do Chaxim, acompanhando a gente, todos os dias. O Jurandir é ouvinte, é sido, né? O Jurandir me acompanha desde a época da Rádio Colombo, internet. O Jurandir está sempre com a gente, viu? Muito obrigado aí, Jurandir, pela audiência, viu? O nosso querido Enio Vardo, lá no bairro do Atuba, também acompanhando o Plantão da Mais. E a nossa querida Luísa, aqui na Vila Braga, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Daqui a pouco tem a Voz do Brasil, o melhor programa do rádio brasileiro, daqui a pouquinho a Voz do Brasil. Inclusive, eu falei com a Dilminha ontem, liguei lá em Brasília, para a Dilminha. Boa tarde, Dilminha, tudo bom? Que nossa, rapaz, por que nossa? Eu não posso falar com a Dilminha? Eu e a Dilminha, sim, ó, bicho, melhores amigos, meu queridão. Eu e a Dilminha, é unha e carne, manja como é que é? É mais as unhas dela na minha carne do que eu, né? Mas nós somos unha e carne. E eu falei com a Dilminha, falei para ela, Dilminha, eu vou encher teu saco mais uma vez, Dilminha, mas não dá para colocar essa Voz do Brasil meia-noite no rádio, Dilminha? Pelo amor de Deus, que você está me quebrando. Aí ela falou, Ricardo, calma mais um pouquinho, deixa a gente ver, eu preciso da Voz do Brasil para poder justificar umas coisas, tal e coisa, coisa e tal, daí depois a gente conversa. Então, eu estou esperando aí o resultado da Dilminha. Talvez a Voz do Brasil vá para meia-noite, né? São seis e cinquenta e cinco, Departamento de Jornalismo, a minha querida Maria Almeida. Vamos lá, Maria. A Copel comunica que para fazer serviços de manutenção e extensão de rede, programou os seguintes desligamentos em Curitiba para esta quarta-feira. No Tatuquara, na rua Durval Teixeira da Silva e na rua Manuel Antônio Ferreira. No bairro do Cabral, na rua Desembargador Hernani Almeida de Abreu. E no centro, na rua Conselheiro Araújo. Os desligamentos de energia irão ocorrer a partir das nove e trinta da manhã até as dezoito horas, aproximadamente. Ok, muito obrigado a nossa querida Maria, trazendo informações com relação ao desligamento de luz por parte da Copel. Agora são seis horas e cinquenta e seis minutos. Eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho. Um minutinho e eu estou de volta. Segurei. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. Com as novas regras da Previdência, surgem muitas dúvidas. A principal, qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária. Ligue e agende no horário. Trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Anote. Trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Quem é bem informado e orientado, sai na frente. Ligue. Trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. A Rios Móveis, pensando sempre em você, preparou ofertas imbatíveis. Toda semana tem super descontos, confira. Home Grappa, modelo Estoril, cor ártico, somente quatrocentos e noventa e nove reais à vista. Sofá com chese, tecido decoração Vitória, somente novecentos e noventa e nove reais à vista. Entrega e montagem sem custo. Encontre a Rios Móveis mais perto de você. Quatro lojas em São José dos Pinhais e uma loja em Piracuara. Rios Móveis, três dois oito dois sete três meia três. Promoção Minha Receita é Mais. É Mais. Faça sua receita favorita, tire uma foto e envie aqui pra Rádio Mais a M mil cento e vinte no WhatsApp. Um nove dois oito três onze vinte. Elas serão postadas no Facebook da Rádio Mais. E a mais curtida receberá o prêmio, que é um liquidificador especial do Manhã da Mais. Participe, envie suas fotos e receitas. Quanto antes você mandar, mais chances de ganhar. O resultado do vencedor será divulgado no dia sete de outubro durante o programa Manhã da Mais. Participe, Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Plantão da Mais, Pão da Mais, com Ricardo Alexandre. Ok, são seis horas e cinquenta e oito minutos agora em Curitiba, seis e cinquenta e oito, na capital do estado do Paraná. É, começou a, o meu é cinquenta e oito. É, começou a refrescar agora um pouquinho, mas já tem que ir embora, né? Tá terminando o programa, beijo e abraço pra você. Tchau, tchau, até amanhã. Tem que arrumar esse relógio aqui, viu? Tchau. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, Rádio Mais.